A primeira fábrica de cultura 4.0 do estado de São Paulo inaugurou nesta quarta-feira, 30 de setembro, em São Bernardo do Campo. O prédio, que seria o Museu do Trabalhador, criado pela gestão petista, foi alvo de corrupção e operações da PF. Agora, recebe autoridades e um discurso emocionado da deputada estadual Carla Morando, do PSDB. Estamos deixando para trás a história bem-vinda do Conselho do Trabalhador e todos os discursos de construção, escândalos e prisões, para dar a favor da cura, a educação e a nova oportunidade. Chegamos uma obra abandonada que não sabe o estado dessa cidade. Segundo o secretário de Cultura do Estado, Sérgio Saleitão, o modelo do equipamento inicia uma nova fase na capacitação de jovens para o mercado de trabalho. São cursos que englobam profissões em alta no século XXI. Temos ofertado 52 cursos, com 1.075 vagas e 20 mil pessoas por mês participando do conjunto de atividades. É um link de 1 giga na internet, tanto para download quanto para upload. A biblioteca, que é a nossa primeira biblioteca digital, seu próprio espaço maker, espaço robótica. Dória visitou a sala de robótica, a biblioteca, e falou sobre o modelo inédito que integra 12 fábricas de cultura pelo estado de São Paulo. Você quer conviver com a cultura, com a arte, todas as coisas, manifestações. Ela é a projeção da democracia. Quem aprecia, quem respeita a cultura, quem pratica a cultura em qualquer manifestação, gosta da cidadania e respeita a democracia. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto